E aí meus amores, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, eu sempre falo isso, né? Todo começo de vídeo eu sempre falo isso, faz tempo que eu não venho aqui. É porque eu tô com um pouco de dificuldade com o meu celular que eu gravo no celular. E também desculpa essa iluminação que só tá iluminando uma parte do rosto. Então é isso. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. E aí meus amores, como é que vocês estão? Então eu vim aqui mostrar, eu tô besta, não sei se vocês sabem, no vídeo anterior eu gravei mostrando os novos produtos que eu tô usando no meu cabelo, né? E nesse vídeo eu mostro os produtos da Infa. E gente, vocês não tem noção, vocês não tem noção. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Olha o que chegou aqui em casa. Simplesmente, essa sacola, cheio de produtos da Infa. Vocês têm noção disso? Eu também, eu também. Sim, tem produtos. E eu vou mostrar todos pra vocês. E também eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu mostrando cada um desses produtos, tá bom? Então, vamos embora pro primeiro produto, né? Porque eu sou uma pessoa muito, como que eu posso dizer, ansiosa. Ah, e eu estou usando esse produto aqui no meu cabelo porque eu estou impressionada. Olha os cachos. Se liga nesses cachos porque até eu tô besta. Então, vamos embora pro primeiro produto. Ignore minha unha, minha unha tá caindo. Vamos embora. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o shampoo da Infa. Dá pra ver direitinho aí, tá? Porque, meu gente, a iluminação aqui é péssima. Esse aqui é o shampoo. Shampoo hidratante. O condicionador. Esse aqui é o shampoo e o condicionador deles. A hidratação. E eu vou logo dizer. Máscara nutritiva. Já vou logo dizendo que é um cheiro que vocês não têm noção. Ó, ó. Ah, meu Deus, esquece que... Ó. Não cai, gente. Não cai, gente. Não cai. E o próximo, que é o ativador de cacho e o creme. Esse aqui é o creme de pentear. E esse aqui é o ativador de cacho 7 em 1. Gente, vocês não têm noção de como o meu cabelo... Eu só tinha no vídeo anterior... Ui! No vídeo anterior, eu só tinha mostrado o shampoo e o condicionador. Gente, meu cabelo ficou tão molinho. Tão molinho. Tão seduzo. E eu usando os produtos todos. Tô besta. Então, vamos embora que eu quero mostrar a vocês como eu usei cada produto desse no meu cabelo. Ah! Não esquece. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Porque a nossa família tá crescendo. Já já a gente bate 300 inscritos. Ó, meu Deus. Que fofinho. Então, vamos embora pro vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto